Leonardo Silva Revisorreo Revisorreo Tudo bem? Uma coisa que eu faço muito no meu quarto é a minha guitarra. Eu gostaria de mostrar uma coisa assim. Que eu gosto de guitarra velha. E aí, guitarra velha nem sempre segura muito na sua. Mas é tudo um pretexto, só poder conversar um pouco com vocês. Calma, calma, meu amor. Estou aqui, sem vestir. Não vai mudar Eu vou pensar em você Às vezes lembre de mim Calma, calma, meu amor Olha, nós dois Desgastados Sem se querer A gente se melhorou Pra que por tudo vai perder Calma, calma, meu amor Pra me acalmar Dói no fundo Quando vai passar Deixa eu deitar com você Pensa 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 Atreve-a-sód Calma, calma Meu irmão Olha o que eu fiz Vai Tranquila Hoje eu guardei Tudo de bom Entre nós Pra gente não se esquecer Não se esquecer Não se esquecer Não se esquecer